Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma pequena nota, desde logo para agradecer a colaboração de todos neste relatório de opinião. Tivemos um trabalho muito produtivo, quero de facto sublinhar a forma muito colaborativa como todos os envolvidos neste relatório me auxiliaram, foi extremamente importante. O objetivo aqui essencial foi manter uma opinião focada num conjunto de princípios que nos pareceram os mais pertinentes, para que também pudéssemos apresentar uma opinião forte por parte da Comissão da Agricultura e foi nesse sentido de manter a redação sintética, clara, objetiva em torno desses poucos princípios, que, por exemplo, acabamos por acomodar numa emenda oral um conjunto de duas outras emendas, 87 e 90, portanto apenas esta pequena referência que eu queria fazer para a emenda oral incluída neste relatório e que procede precisamente deste espírito de procurar manter a nossa redação sintética em torno dos princípios que nos parecem essenciais para uma forte opinião. Bom, esperemos agora pelo verdicto de todos aqui presentes.